RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Você já percebeu que algumas vezes iniciamos as palavras com letra maiúscula, mas outras vezes utilizamos letras minúsculas? Você já elaborou alguma hipótese para quando usar cada uma? Hoje, vamos observar juntos esse uso e pensar nos critérios utilizados em cada uma. Vamos lá? Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama transformado em um gigantesco inseto. Na frase acima, temos algumas palavras que começam com letras maiúsculas, como Gregório Samsa, e a contração numa, e outras com letras minúsculas, como manhã, despertar, sonhos inquietantes, deus, teu, cama, inseto, entre outros. Vamos lembrar o que são nomes próprios? Nomes próprios são nomes são nomes designados a pessoas, países, cidades, estados, continentes, planetas, oceanos e entidades de forma específica, ou seja, são aqueles substantivos que particularizam seres e permitem diferenciá-los dos demais da mesma categoria. Gregório Samsa é um nome próprio que designa especificamente um personagem desta obra e, por isso, inicia com letra maiúscula. Sejam os nomes próprios utilizados para designar coisas reais ou imaginárias, eles sempre serão iniciados com letra maiúscula. Além dos nomes próprios, temos os nomes comuns, que são todos aqueles que designam de forma genérica, ou seja, não diferenciam dos demais. Os substantivos comuns sempre são grafados com letras minúsculas, como é o caso de manhã, sonhos, inquietantes, cama, inseto. Os verbos como despertar e deu, por exemplo, também são grafados com minúsculas, pois também são genéricos. Mas e o caso da contração numa? Numa é a contração da preposição em com o artigo uma. Olhando esta palavra fora do seu contexto, ela deveria ser grafada com letra minúscula, mas, na língua portuguesa, usamos a letra maiúscula em todo o começo de frase. Por isso, embora a contração numa não seja um nome próprio, na frase acima, ela acaba sendo grafada com letra maiúscula. Agora que você já relembrou alguns conceitos básicos, vamos ver outro exemplo? O Brasil é um país localizado no subcontinente da América do Sul. O território brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico. Vamos observar primeiro quais palavras começam com letras maiúsculas? São elas o artigo O, Brasil, América do Sul e Atlântico. O artigo O está em letra maiúscula pelo mesmo motivo do Numa no exemplo anterior. Estamos tratando do início de uma frase e, por isso, utilizamos a letra maiúscula. Já Brasil, América do Sul e Atlântico designam país, continente e oceano. Todos os nomes que designam cidades, estados, países, continentes, oceanos, devem ser escritos com letra maiúscula, pois indicam de forma específica uma localização geográfica. Já os outros substantivos, preposições e verbos do trecho são usados de forma genérica e não para nomear algo especificamente, por isso, usamos letra minúscula. Neste outro trecho, temos a Organização das Nações Unidas, ONU, também aprovou, em 1990, a criação do Dia Internacional do Idoso, celebrado no dia 1 de outubro. Novamente, o artigo está em letra maiúscula, pois inicia a frase. Além do artigo, também temos Organização das Nações Unidas e Dia Internacional do Idoso, com letra maiúscula. Nomes que designam instituições ou organizações, como Organização das Nações Unidas, estão designando aquela organização em relação às outras e, por isso, recebem letra maiúscula. Além de nomes de instituições e organizações, as datas comemorativas e festivas também recebem letra maiúscula, e, por isso, Dia Internacional do Idoso está grafado dessa forma. O mesmo acontece quando tratamos de nomes de periódicos, como podemos observar neste outro exemplo. O jornal Folha de São Paulo publicou, no dia 28 de agosto, matéria sobre a medida adotada pela Polícia Militar de Santa Catarina, deixando viaturas vazias da corporação em pontos estratégicos de Florianópolis, chamada de viatura vitrine. Aqui, temos em letra maiúscula o nome do jornal Folha de São Paulo, que foi o responsável por veicular a notícia mencionada. Também temos outras palavras grafadas com letra maiúscula, como Polícia Militar de Santa Catarina, que indica uma instituição, e Florianópolis, que é o nome da cidade. Ou seja, usamos letras maiúsculas no início de palavras que designam nomes próprios ou começo de frase. Os nomes próprios podem ser nomes de pessoas, cidades, países, continentes, oceanos, instituições, organizações e entidades gerais, festas e festividades, abreviaturas e também em nome de periódicos. Já as minúsculas são utilizadas em nomes comuns, como a maioria dos vocábulos da língua portuguesa, nomes de dias, meses e estações do ano, nos pontos cardeais, e seu uso é opcional em apenas dois casos, pronome de tratamento, como senhor, papa, excelentíssimo, entre outros, e também em nomes de cursos e disciplinas, como língua portuguesa, direito, matemática. Nestes casos, podemos começar com letra maiúscula ou minúscula. Agora, aposto que você observará com mais atenção quando começar as palavras com letra maiúscula ou minúscula. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos! Tchau! Tchau!